Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo de Vênus se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem-amado, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, eu sou o Padre Fabrício Rodrigues, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Estamos começando mais um Com Fé da Manhã, trazendo o Evangelho do dia e também a história do nosso Santo de hoje. Te convido a sempre rezar conosco. E se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, ativa o sininho de notificações. É muito importante para a nossa evangelização. Devemos crescer sempre mais no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa estar te abençoando e a Santa Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, te protegendo cada vez mais. E vamos miguitar o nosso evangelho de hoje, dessa terça-feira, da 32ª semana do Tempo Comum. Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10. Lucas 17, 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer. Palavra da Salvação, Glória a vós, Senhor. Somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer. No Evangelho de hoje, o serviço de Deus é autêntico dever que fixa a relação de absoluta dependência do cristão para com Deus, a exemplo dos grandes servidores do Senhor. O serviço de Deus é sem trégua, sem férias, sem renda, nunca se exaure e compromete por toda a vida. No fim, devemos considerar-nos servos inúteis, não em sentido pejorativo, mas pela convicção de que Deus, segundo Agostinho, ao premiar nosso serviço, não faz mais que coroar seus dons, pois sem Ele nós nada podemos fazer. Choca muito ler essas palavras de Jesus no contexto das reivindicações das classes trabalhadoras. Nós devemos olhar o Evangelho de hoje e, assim como a Santíssima Virgem Maria, olhar para Jesus, olhar para o nosso Senhor e dizer, Eis aqui a serva do Senhor, Eis aqui o serva do Senhor, Senhor, faça-se em mim a Tua vontade. Não há nada que nós possamos fazer que não seja por dom de Deus. tudo aquilo que nós fazemos de bom é por causa de Deus. Nós não podemos nem sequer fazer o bem se não for Deus nos guiando, se não for Deus nos concedendo a graça de fazer o bem. Todo o bem que nós fazemos é graça de Deus. Todo o mal que nós fazemos é obra nossa. É isso que você deve compreender. Nós não devemos nos gloriar do bem que fazemos porque o bem que foi feito foi feito por mérito de Deus. Eu fiz, mas o dom foi de Deus, o mérito foi de Deus, a capacidade foi de Deus. Tudo isso foi Ele que me concedeu, Senhor. Há coisas que eu faço porque Tu me pedes, Senhor. Há coisas que eu faço porque é a minha missão como cristão batizado. A gente que se gloria porque rezou. Ah, hoje eu rezei uma hora. Querido, como filho de Deus é a Tua missão rezar. Há gente que se gloria por não ter faltado um dia na Santa Missa, um domingo na Santa Missa. Ah, eu não faltei nenhum domingo na Missa. Era Tua dever, era Tua obrigação. Eu quero que você compreenda que tem coisas que nós devemos fazer. Há coisas que nós devemos fazer por amor a Deus. E isso não é mérito nenhum nosso. É apenas uma resposta ao amor de Deus. Deus fala comigo e eu respondo. Deus me amou primeiro e eu respondo esse amor. Deus vem ao meu encontro e eu caminho em direção a Ele. Mas sempre é iniciativa de Deus. Sempre é dom de Deus. Nós somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Depois da cruz de Jesus, depois de tudo aquilo que Ele alcançou para nós, agora somente devemos fazer a nossa obrigação para permanecer junto a Jesus e enfim alcançarmos o reino prometido que é o reino dos céus. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Vamos ler a história do nosso santo de hoje, São Lourenço? Tudo indica que São Lourenço nasceu por volta de 1125. Quando ele tinha apenas 10 anos, seu pai o deu como refém a Dermod Macmuxar rei de Leinster que tratava a criança de maneira muito desumana. Até que o pai obrigou o tirano a entregá-la nas mãos do bispo no condado de Vicloque. O jovem santo por sua fidelidade em corresponder à graça divina cresceu e tornou-se um modelo de virtude. Com a morte do bispo que era também abade do mosteiro, São Lourenço foi escolhido abade em 1150, embora tivesse apenas 25 anos de idade e governou sua numerosa comunidade com prodigiosa virtude e prudência. Em 1161, São Lourenço foi unanimemente eleito para preencher a nova sé metropolitana de Dublin. Por volta do ano de 1171, devido a certas questões de sua diocese, foi obrigado a ir à Inglaterra ver o rei Henrique II, que se encontrava então em Cantuária. O santo foi recebido pelos monges beneditinos com a maior honra e respeito. No dia seguinte, enquanto o santo arcebespo avançava rumo ao altar para oficiar um maníaco que ouvia falar muito de sua santidade e decidido a fazer desse santo homem o novo São Thomas Beckett, desferiu-lhe um violento golpe na cabeça. Todos os presentes acharam que ele fora mortalmente ferido, mas o santo recobrando os sentidos pediu água, abençoou-a e levando-a com ela o ferimento teve o sangue imediatamente estancado. Em seguida celebrou a missa. Em 1175, Henrique II da Inglaterra sentiu-se ofendido por Ruadri, o monarca da Irlanda e São Lourenço realizou outra viagem à Inglaterra para negociar uma reconciliação entre ambos. Henrique ficou tão comovido com sua piedade, caridade e prudência que lhe atendeu em tudo que pediram e deixou toda a negociação ao seu juízo. Nosso santo encerrou sua jornada nessa terra a 14 de novembro de 1180 e foi enterrado na igreja de Abadia em eu nos confins da Normândia. Santo São Lourenço rogai por nós. Outros santos do nosso dia de hoje Santo Alberico São do Brício São Gregório do Sinai e São Jucundo de Bolonha que esses santos intercedam por nós. Consagremos-nos então a nossa mãe e peçamos a benção divina. Ó minha senhora e minha mãe eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos os meus ouvidos a minha boca o meu coração e inteiramente todo o meu ser e porque assim sou vosso incomparável mãe guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa Amém O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém